Já são 34 semanas de gestação e Mayara não poderia se sentir mais orgulhosa. Ela está confeccionando com as próprias mãos o enxoval da esperada filha Milena. E a gente vai criando o laço já com eles na barriga e fazendo. Você vai pensando, ah, eu vou fazer de tal cor porque eu acho que vai ficar mais bonito. E daí depois quando eles vêm, você sabe, olha, isso aqui eu fiz para minha filha, isso aqui eu fiz, eu produzi, eu imaginei você usando e agora ver ela usando é muito prazeroso. Mayara participa do projeto Gerando Laços de Amor, desenvolvido pela Associação de Proteção ao Amor Materno da Diocese de Paranavaí. Todos os anos são atendidas 60 mulheres, divididas em ciclos de 3 meses. A coordenadora do projeto explica como são os trabalhos de acolhida e capacitação das gestantes. Elas vêm para cá 3 dias por semana, no período da tarde, confeccionam o enxoval do bebê. E nesse trajeto semanal, nós temos a nossa equipe técnica, a assistente social, a psicóloga, a educadora social, e vai fazendo um trabalho com elas de promover o vinho para mãe, bebê e família. Então, elas levam no final esse enxoval, que é um suporte para elas, que ainda pode se tornar uma futura fonte de renda. O projeto Gerando Laços de Amor promove a socialização das mulheres. Enquanto costuram e bordam, trocam experiências, compartilham vivências, e se ajudam na superação das dificuldades que aparecem no dia a dia. Nesse período de gestação, para mim, o projeto foi muito bom. Porque eu passei por um momento difícil, porque eu me vi desempregada, não tinha um apoio, fiquei um pouco perdida, e aqui eu encontrei pessoas que, como eu, estavam grávidas, a gente dividia experiências, a gente conversava, me trouxe alegria, eu buscava vir para me sentir melhor, ter alguém com quem conversar, e o melhor de tudo, né? Eu não entrei em desespero, porque eu sabia que daqui saiu um xorol da minha filha. A Associação de Proteção ao Amor Materno fica na Rua Pará, número 1125, ao lado da Pastoral da Criança, na antiga delegacia. Desculpa, pai, mas ela é só minha.